O que é solidão pra você? Tem pessoas que gostam de ficar sozinhas. Então, por isso, eu vim aqui no meio das pessoas pra perguntar a preferência delas. Lucifânia, você prefere ficar sozinha ou acompanhada de um grupo de pessoas? Acompanhada. Você prefere companhia, então? Uhum, sim. Por quê? Porque a gente precisa sempre de um outro, né? A pessoa ficar isolada é difícil. Tem que ter sempre alguém. Pra conversar, né? Mais gostoso. É, sim. Ah, então, depende. Às vezes eu prefiro estar sozinha. Mas se for uma turma legal, né? Um grupo legal, lógico que eu vou querer estar no meio. Por que, assim, você prefere ficar sozinha? Ah, porque às vezes... Não sei se depende do trabalho da gente, que é muito mutuado. Às vezes você quer um pouquinho de sossego. Você não quer muita conversa. Aí é onde eu prefiro estar sozinha, entendeu? Ah, e ver as outras pessoas pra descansar um pouco e conversar é bom também. Também. Eu prefiro ficar acompanhada com grupos de pessoas. Porque a gente, ouvindo e vendo as outras pessoas, a gente tem muito a aprender. De exemplo, dos exemplos, das boas exemplos e com as boas atitudes das outras pessoas. Acompanhada. Mas estou sozinha. Tenho um filho, mas não mora comigo. Muita solidão. Mas por que você prefere ficar acompanhada? Porque é uma companhia. É pra gente distrair. Eu já não sou novo, então eu preciso de uma companhia. Assim, tenho meus netos, mas estou muito longe. E só tenho aquele filho. Só que ele viaja muito. Então eu fico sozinha. Eu fico muito triste. Estou doente. Estou fazendo de dente. Estou muito doente. Mas se Deus quiser adeus, vai minha liberdade de todas as doenças. Olha bem, eu sempre fui solitária. Então eu gosto de ficar sozinha. Mas você gosta. O que você faz quando você está sozinha? Assiste TV, por exemplo? Por aí. Assiste TV, cuido das minhas obrigações. Mas acostumei a ficar sozinha. E o que é solidão pra você? Acho que pra mim é uma doença, né? A pessoa fica doente, acaba entrando em depressão. É um assunto sério. É, sim. E o que a pessoa que está com solidão precisa fazer? Precisa tratar? Precisa procurar ajuda? Precisa procurar ajuda, né? Precisa de alguém também. Ah, solidão eu acho quando você não tem muita amizade, não é? E às vezes aí é ruim eu vou estar num ambiente, eu vou estar sozinha a hora que eu vou comer o quarto a nossa, né? É horrível não ter com quem falar. E eu preciso solitária. É estar sozinha, não ter com quem conversar, ouvir, né? E aprender. Eu fico deitada no sofá, ligo televisão, assisto o Silvio Santos. Eu amo o programa dele, eu amo o programa do Silvio Santos. Não sei. Sinceramente não sei, porque eu sempre me senti sozinha, né? Então, não sei. Mas no seu caso, você gostou da sua própria companhia? Acostumei, acostumei com a minha própria companhia. Então, pra você, quando você tá sozinha, assistir televisão é uma ótima saída? Ótima saída. Quero uma companhia, sim, sabe? Não quero casar mais, sou viúva, sozinho e tal. Não quero mais, a idade já não compensa. Quero mandar um beijo pro Silvio Santos. Quero que toda a família, lá do grupo, do SBT, sejam felizes. Continua bastante saúde pro Silvio Santos e a família.